Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula aqui do canal. Pra quem é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Fran Lima, professora de costura criativa, tá? E na aula de hoje você irá aprender, ó, a fazer essa mini carteira em sintético montando num passo a passo, ó, VaptVult. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho pra não perder a notificação de nenhum vídeo novo que sai aqui no canal, tá? Então, da segunda às oito da noite tem vídeo novo aqui no canal. Agora que vocês já sabem o que irá aprender na aula de hoje, vem comigo pro passo a passo. Então, vamos lá. Pra fazer essa carteira VaptVult, tá? Uma carteira muito rápida. Aqui eu tô fazendo ela em sintético montana, tá? Pra fazer ela, ó, eu peguei um pedaço do meu sintético montana na medida de 10 de largura por 15 de comprimento e arredondei os cantinhos, tá? É opcional, é a gosto arredondar. Aqui eu arredondei com uma canelinha mesmo, uma leve arredondada. Depois, eu vou pegar mais dois pedacinhos do meu sintético montana, medindo 10 de largura por 7 de comprimento. Os dois, tá? 10 de largura por 7 de altura, certo? Esse aqui, como vai ser o porta-cartão, gente, é muito simples, tá? Você pega um cartão e mede ele aqui, ó, centraliza certinho pra esse cartão entrar bem justinho, porque depois dá uma laciada, certo? Eu fiz dois risquinhos, ó, com o estilete pra ter dois portas-cartão e aqui também ainda fica um bolsinho por trás interno. O outro quadradinho, o que eu fiz? É... eu fiz uma margem de 1 cm e cortei também com o estilete todo o interior. Do porta-cartão e do porta-documento, eu arredondei só um dos lados, tá? O de cima eu não arredondei pra ficar um acabamento legal, ó. Arredondei só os de baixo e o de cima eu não arredondei. Aqui eu tô utilizando plástico 020, tá? Pra fazer esse porta-documento. É um pedacinho de plástico, ó, que vai vir só aqui, ó, no fundo do porta-documento, tá? Se quiser tá utilizando um plástico mais grosso, também fica a critério de vocês aqui, eu tô utilizando o 020. Então, vamos lá. Pra iniciar, nós já vamos costurar este plástico, ó, aqui no porta-documento. Se ficar uma sobra de plástico, não tem problema, por quê? Porque depois é só vir e refilar, tá? Se quiser tá colocando uma dupla face aqui, pode pôr. Eu vou tá pondo clipes mesmo, tá? Porque não tem muito segredo aqui nessa parte, ó. Coloquei os meus clips, tá? Com o meu plástico 020 aqui. Agora, eu vou passar uma costura, ó, por dentro, tá? E não por fora, por dentro aqui, bem na beiradinha. Eu vou dar retrocesso no início e no final, ok? Pronto, ó, costurinha passada, bem na beiradinha, tá, gente? Agora, nós já vamos montar nossa carteira e finalizar. É duas costuras pra fazer essa carteira, tá, ó? Vou virar o meu montana. Sempre é legal posicioná-la aqui, ó, e fechar pra ver o lado da abertura certinho, tá? Pra deixar os bolsinhos pra dentro, ó. Então, do lado de cá, eu vou colocar o porta-documento, ó. Aqui você centraliza, ajeita tudo certinho, ó. Vou clipar com bastante calma, tá? Aqui é a hora de deixar tudo bem centralizado e bem certinho. Ó, coloquei o porta-documento. Vou vir com o porta-cartão. Importante, tá? Virado pra dentro, pro bolsinho ficar virado pra dentro, pra não cair nada pra fora, certo, ó? Vou acertar tudo bem alinhado. Vou clipar toda a lateral também, ó. Tá? Tudo bem alinhado e bem certinho. Aqui no meio fica uma abertura de um centímetro. Fecha, vê se ficou tudo certinho, tá? Alinhou, tudo ok, ó. Vou virar minha carteira, vou iniciar com retrocesso bem aqui ao lado. É uma costura também com meio pezinho de máquina, tá? Vou costurar a volta toda e terminar com retrocesso. Prontinho. E olha que carteira incrível, tá? Aqui o porta-documento, aqui o porta-cartão. E ainda fica, ó, com o bolsinho interno, tá? Ela fica dobradinha assim. E olha que gracinha que fica essa carteira. É unissex, tanto pra menino, quanto pra mulher, né? Quanto pra homem. Lembrando, só um detalhe, tá? Este porta-documento é do tamanho, né? É pra servir uma carteira de motorista, tá? Aqui não cabe um RG. Se vocês quiserem fazer do tamanho pra RG, também é muito simples, tá? É só pegar o seu RG aqui, ó. Vai aumentar coisa mínima, tá? Só na largura dessa carteira, tá? Uma carteira super rápida de fazer, super simples. E fica linda, linda, linda. E essa foi a aula de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Façam a carteira de vocês e me marquem lá no Instagram, arroba franlimo.pioto, tá? E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o Costurando Sem Segredo 2.0, que é um curso completo de costura criativa, onde você aprende a produzir, tá? A costurar peças incríveis como essas que estão aqui atrás, é só você acessar, ó, o link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Até a próxima aula. Tchau!